R$ 200,00, homem só R$ 200,00, todo pai quer levar, ó, todo pai que levar uma ainda leva um presente exclusivo, tá Guiné? Da Atlântica Motors, exclusivo, presta atenção, se liga, Honda CG Titan, R$ 160,00, R$ 200,00 de entrada, mais um presente Atlântica Motors, exclusivo para os pais, aproveite, viu? É para pai nenhum ficar sem presente, ó, maravilha! Daqui a pouco, nosso assunto, dia dos pais, e você já comprou o presente para o seu papai? O comércio já está preparado para as vendas do período, tá? Presta bem atenção, já já você vai ver, tem de tudo, difícil mesmo vai ser escolher o presente, porque opção é o que não falta, já já, aqui no nosso plantão. E veja só, mais um flagrante de assalto divulgado hoje através das mídias sociais, seis pessoas foram vítimas de um arrastal, elas estavam ali jogando, dominó em frente a um depósito de gás, quando dois homens chegaram em uma moto e fizeram um assalto, empolgado ele, dois homens chegaram e fizeram um assalto, isso aí, algumas crianças estavam no outro lado da rua, dá para ver lá, ó, aí elas percebem a ação e, ó, metem sempre nas canelas, se mandam, os suspeitos chegam sem que os homens percebam, está todo mundo ali empolgado com o dominózinho? Aí eles anunciam um assalto, ó, vão lá, fazem o arrastão, essas pessoas, nem um dominózinho em paz, a gente pode mais, ô meu Deus, é, os caras levaram celulares, carteira, relógios e uma quantia em dinheiro que estava ali com as vítimas, tem sossego mais não, amigo, mas não tem mesmo, onde quer que você esteja. E atenção agora em população de Palmeira dos Índios, Atenção, moradores de Palmeira dos Índios, a Secretaria de Saúde da cidade antecipou o início da campanha de vacinação contra o sarampo e a poliomielite, mais conhecida como paralisia infantil. A Italina Marques traz detalhes para a gente na tela do plantão. Italina, é com você. O público-alvo são crianças entre 1 e 5 anos. No calendário nacional, a imunização só terá início a partir da próxima segunda-feira, dia 6, com um dia D marcado para o dia 18 de agosto, que também vale para a Palmeira dos Índios. A campanha nacional também segue até o dia 31 de agosto e pretende imunizar 11 milhões de crianças em todo o país. Em Alagoas, o público-alvo são de 213 mil crianças. A meta é diminuir a possibilidade de retorno da poliomielite e a reemergência do sarampo, que são doenças já erradicadas no país. Verdade, Italina. Obrigado pelas informações, querida. Portanto, você de Palmeira dos Índios, se liga, que foi antecipada a campanha, tá bom? Bora dar um pulinho aqui na minha página do Facebook e vamos conversar com os nossos amigos, nossas amigas. Leandro, ó, população do Paripoera, perguntando cadê Baby Luke? Ô, Leandrão, tá meio arriada a bichinha, andou exagerando no fim de semana, aí tá meio gripadinha. O Edson da Silva, ah, esse aqui eu já vi, é o moral. Adianta aí, Dani, vamos dar uma. Isso, otimizada aí. Pessoal de Viçosa aqui, Gustavo Henrique pedindo um alô. O Cícero Ferreira. Eita! Does anybody dare speak English? É a gota! Você entendeu, Babi? Does anybody dare speak English? Ou não? É, ou não? Das ou não, velho? Como é? Dás ou não dás? Esse negócio aí. Eita! Jesus Otaviano dos Santos. Um abraço por trás no Guiné. Só sobra pra tu, Guinézinho. Não tem jeito. Ô, meu pai! Leandro da Silva, São Luís do Quintude. Manda um abraço aí pra um... Lá na Rua da Creche. O Amendoim na Rua da Creche. Amendoim, filho da mãe! Na Rua da Creche. Um abraço pra tu, Cabo Velho. Obrigado pelo carinho aí. Samuel Oliveira. Lauro, meu amigo, manda um alô aí pra mim. Samuel Oliveira. Um abraço, irmão. Um alô pra você também. Obrigado pelo carinho da audiência, viu? Vamos ver o que é que tem mais por aqui. Aqui, ó. Lúcia Inês. Me chamo Lúcia, moro em São Paulo. Não perco o seu programa. Minha mãe mora em Alagoas, em Maceió, lá no Jacintinho. Ela chama Cícera. Manda um beijo pra ela. Obrigado. Dona Cícera, aqui do Jacintinho. A mãe da Lúcia Inês, que está lá em São Paulo. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência de vocês. E ô, que coisa boa. Uma é bacana. O Ninho Lopes dizendo que o caminhão estava quebrado. Em relação àquela história do motorista flagrado ali, batendo no... O que é que eu estou indo aí, Cabo Velho? Batendo ali no... Da ciclofaixa lá da avenida. O Amaílson, vida de Maceió, DJ Rock. Sobe um pouquinho aqui, ó. O Ninho, ele está dizendo, ó. Não foi esquecendo. Ele está dizendo que o caminhão estava quebrado, o Ninho Lopes. Talvez o Ninho, ele... É, é. Talvez o Ninho, ele estivesse lá na situação. Conheça alguma... Ó, se eu escutar uma parte, tem que escutar as duas. Vamos ver mais aqui. É, ele está dizendo que o caminhão estava quebrado ali, ó. Então, o motorista estava sem controle, na verdade, do caminhão. Ninho, obrigado pelo... Ninho Lopes. É, ele não diz o que ele é, né? Ele só colabora aqui com a gente. É, vamos vendo mais um pouquinho aqui, Deninho. Vamos passando devagar. Porque talvez ele, ele, ó. Não foi, se tem uma entrevista com o motorista, passou... Filmou, não sei o que lá. É, ele é um telespectador. Ele viu a história também em outro lugar. E ele está aqui colaborando com a gente, dizendo que o caminhão estava quebrado. Tá certo? Muito bem. Ninho, não sei o que estou dizendo. Viu as imagens, era que mostravam lá. Tá, meu irmão? Viu? Mas agradeço aí. É, mandaram para a gente aqui no nosso WhatsApp. Eu agradeço pela participação aí, né? Pela sua colaboração. Obrigado, cara. Já, já, já. Fala, Magia. O que que é, Magia? Que cara é essa? Você tem que ver aqui? Tio Daz e Islau, hein? Não dá nada, menino. Mas não dá... Tinha ali, era? Tava lá. Tio Daz e Islau. Não, filho, não dá nada aqui. Não dá nada. Olha, Alagoas tem o diesel mais caro do Nordeste. O preço da gasolina também está preocupando os motoristas do Estado. Daqui a pouco a gente vai saber o que que está acontecendo aqui no nosso querido Estado de Alagoas, porque a gente tem esses combustíveis mais caros, amigo. Aprecie um caro danado. Agora, preste atenção, vou te falar o seguinte, olha, a farmácia permanente está presente no seu dia a dia, trazendo as melhores ofertas e as maiores oportunidades. É por tudo isso, tá? Que a farmácia permanente é a farmácia do coração. Inalador, inalar ou inalapante, 6 de R$ 24,99. Frauda geriátrica plena, leve 4, pague 3, 6 de R$ 7,99. Frauda Mami Poco, R$ 39,90. Tintura em média, R$ 22,90. Pois é, facilidades, os melhores produtos e tudo em 6 vezes e sem juros, tá? Farmácia permanente, perto de você. Olha só, você já comprou o presente do Dia dos Pais, já? Os lojistas de Maceió estão prontos para oferecer boas ofertas e variados produtos. Quem tem as informações é o repórter Watson Correia, direto na tela do plantão Watson, é com você. O Dia dos Pais está chegando e o centro de Maceió já começa a se organizar para atrair mais consumidores. Este ano, no Calçadão, vai ter uma grande exposição de veículos. A Aliança, todo ano, promove para o Dia dos Pais um encontro de carros antigos. Isso é um atrativo muito bom e muita gente vem ao centro da cidade por conta desses carros. E esse ano nós vamos mudar um pouco. Em vez de ser carros antigos, vai ser uma exposição de jipes. Então nós vamos ter jipes de todo tipo, jipes antigos, jipes modernos, jipes preparados para andar na lama. Então vai ser uma exposição bastante interessante. E isso a Aliança faz questão de divulgar, porque de qualquer maneira é um evento diferente e atrai muita gente. A Aliança Comercial acredita no aumento de 10% nas vendas deste ano, em comparação a 2017. Nesta loja de sapatos, não vai faltar opção para presentear o paizão. Nós temos tênis, sapato social, chuteiras, só site. O preço cabe no bolso de quem vai comprar o presente. Exatamente, o preço menor possível do comércio. Aqui nós estamos com uma variedade imensa. Cresce também a procura por eletrônicos, como celular e televisores. Pai tecnológico, você vai ter o smartphone, a smart TV, você tem a parte de notebooks. A gente tem aquele pai que gosta de cozinhar, a gente tem todo um setor de eletrinho. Como faltam alguns dias para o dia dos pais, os consumidores vão à procura de promoções. Estou pensando em comprar perfume, né mãe? Eita, já revelou o segredo. Mas está valendo assim mesmo, né? É. Vou dar o presente do meu pai, com certeza. Já sabe o que é? Não, ainda não. Vai pesquisar? Vai pesquisar. Tem tempinho ainda pela frente, né? Tem tempinho, tem duas semanas. Muito bem, essas informações aí para você que está se preparando para comprar o presente do papai. Guiné, você vai ganhar vários presentes, claro. Pai de 100 meninos, 50 meninos. Esse vai ganhar presente de todo lado, de todo... Cada município das Alagoas, Guiné, vai ganhar um presentinho. Deixa que eu vou agora com o repórter Evandro Amorim, que traz informações para a gente. Direto na tela do plantão. Evandro, o que que temos, hein? Qual a informação agora, Evandro? Opa, olha, Lauro, nossa equipe... Nossa equipe de reportagem, né? Toda a nossa produção está apurando, Lauro. Mas já está confirmado, viu? Um reeducando, um homem que estava preso na unidade prisional, no sistema de segurança máxima... Na penitenciária, perdão, de segurança máxima. Ele, ao que parece, foi morto dentro de uma unidade. Nossa equipe de reportagem está apurando para pegar mais detalhes sobre essa morte. Como eu disse, ao que parece, ele teria sido assassinado dentro de uma penitenciária de segurança máxima aqui no nosso estado. Seria mais uma morte? Seria mais uma briga aí entre facções, acertos de conta? Bom, nossa equipe de reportagem, como eu disse, está apurando. E no decorrer aí da tarde e no Jornal do Estado à noite, mais detalhes e mais informações da morte desse reeducando, que foi morto, ao que parece. Pode ter sido uma morte natural? Pode. Mas a primeira informação que nos chega é que esse homem teria sido morto dentro da penitenciária de segurança máxima. E nós estamos checando essa informação para você. Levandro, portanto, está aí a informação em primeiríssima mão. Detento encontrado morto dentro da penitenciária de segurança máxima. Bom, mas agora é hora de saber, sabe o quê? Os destaques do nosso portal op9.com.br. Com ela, Fabiana Almeida, que já está aqui com a gente. Oi, Fabi, boa tarde, querida. Boa tarde, Lauro. Boa tarde a todos. Olha, no 14º dia de greve dos servidores municipais de Maceió, a Prefeitura enviou um projeto de lei à Câmara de Vereadores, reajustando os salários em 3%. Índice abaixo da pretenção da categoria, que cobra um aumento de 15%. E publicada hoje no Diário Oficial do Município, a proposta é que esse reajuste seja pago em duas parcelas. A primeira em agosto e a segunda em outubro. E olha, nossa outra informação é que a Orquestra Filarmônica de Alagoas, que surgiu de uma necessidade de criar uma orquestra independente, que tivesse mais autonomia para decidir as questões artísticas, no próximo dia 3, já completa um ano. E para comemorar essa data, haverá um concerto especial. O Op9 conversou com o diretor executivo Tiago Amaral e o maestro Luiz Martins, sobre a história da orquestra e as dificuldades de se fazer música clássica no Estado. Essas e outras informações no nosso portal, op9.com.br. É com você, Laura. E a nossa Orquestra Filarmônica é muito boa, viu Fabi? Mas muito boa mesmo. Valeu, querida. Um beijo para você. Até amanhã. Olha, o número de atendimentos médicos e moradores com problemas respiratórios tem aumentado muito no município de Satuba. A causa, segundo a população, é a emissão irregular de produtos químicos por parte de uma empresa de fertilizantes que fica instalada no alto da Boa Vista. Quem mais sofre com isso sabe quem é? Crianças e idosos. A Ludmila Calheiros traz agora a informação para a gente. Na tela do plantão, Lud, é com você. Do alto da Boa Vista, em Satuba, é possível acompanhar ao longe a fumaça resultante da produção de fertilizante. A empresa utiliza enxofre na produção. Dentro dos limites de segurança, a substância não gera risco. Mas dependendo da concentração química, a emissão do gás poluente pode gerar problemas de saúde. Por toda a cidade, os moradores reclamam do odor sentido e estão adoecendo. Dá muito cansaço, muita falta de ar, principalmente nas crianças. Como eu tenho um filho de 6 anos, ele sente muita falta de ar. E fica cansado e gripa, porque é o ar muito forte. Aquele fedor de enxofre muito forte. Como ele tem problema de cansaço, a gente coloca na nebulização. O problema é antigo, mas se agravou recentemente. Faz 12 anos que eu moro aqui. Acho que já vem de muitos anos, acho que uns 20, 25 anos ou mais, sei lá. A diretora administrativa do Posto Central revela que o número de atendimentos nas unidades de saúde aumentou, principalmente à noite. O município está preocupado. Nós tínhamos em média, nos plantões noturnos, de urgência, 20 atendimentos. Hoje nós temos 40 a 50 atendimentos por dia. Muita criança, muito idoso, com problema respiratório, renite, asma. A Câmara Municipal recebeu inúmeras denúncias e encaminhou um ofício à empresa. O problema é que essa não foi a primeira vez que o município cobrou respostas sobre o forte odor de enxofre que seria causado pela empresa. O caso continua sem solução. Agora, em 2018, o problema voltou com toda a força. E, mais uma vez, o vereador Armstrong, junto conosco, encaminhou um ofício à companhia. E eles deram um prazo de uma semana para poder dar um retorno aqui para a gente. Porém, até o momento não chegou o retorno. Nós estamos aguardando fundar o prazo de sete dias que foi dado pela empresa para tomar uma medida. O líder comunitário do Alto da Boa Vista até tentou colher informações com pessoas que trabalham na empresa de fertilizantes. A informação que eu tive foi de terceiras pessoas que trabalhavam lá e passou a informação que é a questão do filtro que eles retiraram. É um filtro que retém o ar, o ar poluente. Ele sai, esse odor não vem, fica retido. E porque tirou esse filtro, o ar está vindo direto. A empresa informou através de nota que recebeu e está analisando o ofício encaminhado pela Câmara de Vereadores de Satuba. Mas garantiu que não emite enxofre na atmosfera. O problema é que o histórico acaba colocando dúvidas nessa afirmação. É que o Instituto do Meio Ambiente já notificou e autuou a empresa justamente por conta dessa emissão. A empresa acabou recorrendo e o processo segue na justiça. O IMA informou que vai investigar a nova denúncia contra a empresa. Caso nenhuma resposta seja apresentada e o problema continue, a Câmara pretende acionar o Ministério Público. É nossa obrigação, enquanto vereador, enquanto Câmara Municipal, de procurar o Ministério Público e tornar público a situação para que ele possa atuar. E também o IMA, que é o órgão ambiental do Estado de Alagoas. Nós temos informação que inclusive a empresa já tinha sido atuada no passado. e não sanou o problema. Então, provavelmente, o IMA deve entrar com uma nova autuação, cobrando aí a solução do problema. Pois é. Como é que você notifica? Como é que você estabelece o aborto? No entanto, a empresa está nem aí. E a empresa continua emitindo os mesmos gases que estão provocando problemas de saúde na população. E agora, é, 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 embora negue que é, que é, ah, me faça um favor, só tem ela. Já foi comprovado, o próprio IMA já meteu-lhe uma canetada. Agora, agora, amigo velho, só, eu digo a você, só com a justiça entrando no caso, ministério, atenção, ministério público. Vamos ajudar o povo lá de Satuba. Satuba, os casos têm aumentado sistematicamente. Satuba e Santa Luzia, os casos têm aumentado sistematicamente, problemas de saúde aí da população, né? A empresa lá no Alto da Boa Vista. Olha, e você lembra aquela matéria que nós lançamos agora há pouco? O Evandro Amorim foi numa rua que fica ali entre Feitosa e Jacintinho. Quando tem um córrego, quando chove, transborda, provoca diversos problemas lá na comunidade. A superintendência de limpeza urbana, o problema é esse aqui, ó, tá? É esse córrego. Pois a superintendência de limpeza urbana de Maceió I informou que o canal dessa região é limpo com frequência e que a contribuição da população é fundamental. A superintendência ressaltou que o local será incluído novamente na programação do órgão. Tem que ser. O meu, vou dizer um negócio. A gente vê uma imagem dessa. Por que são tantas coisas, ô Rafa? O troço é tão sistemático. Olha que pena, que monte de criança. Olha essa menininha, meu Deus do céu. Olha, o nosso assunto agora é preço do combustível, Guiné. A Lagoas tem o diesel mais caro do Nordeste e os motoristas estão preocupados. Claro, não é por menos. Italino Marques, na tela do plantão, explica a situação pra gente. O Tiago é motorista por aplicativo há um ano, mas só aguentou por seis meses manter a atividade com o carro a gasolina. De tanto levar prejuízo, optou por investir 4 mil reais no kit de gás natural. Depois do protesto, deu realmente uma baixada, mas acho que um mês, dois meses depois, ele realmente voltou pro mesmo preço. Então, assim, tá realmente difícil abastecer com gasolina ou com o diesel, no caso. É, ter um veículo e mantê-lo em Alagoas tá difícil mesmo. Uma pesquisa mostrou que o estado tem o preço do diesel mais caro do Nordeste. O valor da gasolina é o segundo mais alto da região. O IPTL, que é um índice mensal de preços de combustíveis, é referente ao mês de junho. E traz o litro do diesel, custando 3 reais e 63 centavos, enquanto a gasolina era vendida por 4,69. Hoje, encontramos a gasolina pelo mesmo preço em um posto de Maceió, podendo chegar a 4,89. Um possível causador dessa alta, segundo este economista, é a carga tributária. O que pode ter causado este problema? Um dos motivos, acredito eu, ter sido a crise recente agora do diesel. A política de preço da Petrobras tem influenciado na variação do preço para o consumidor final. O número de reclamações no PROCON Alagoas vem crescendo em relação ao aumento, principalmente depois da greve dos caminhoneiros em maio deste ano. Na época, a instituição notificou 70 postos no estado e permanece a fiscalização por meio do Observatório dos Combustíveis. Nós fizemos esse levantamento para que a gente pudesse, de forma mais efetiva, trazer uma resposta positiva para a população. Então, num primeiro momento, foi feita uma situação de levantamento com algumas notificações de alguns postos que prestaram as informações. Algumas informações foram suficientes e chegaram a contento, outras não. E muitas delas se tornaram notificações e multas. Vou te contar um negócio. Guiné, você que anda para cima e para baixo, você que tem moto, carro, trem, navio e avião, você sabe o preço dos combustíveis, né, meu amigo? Está pela hora da morte, rapaz. Vou te contar um negócio. E é impressionante, porque nós temos uma boa malha para trazer o combustível. O sistema é de fácil circulação. Mesmo assim, a gente ainda paga um dos combustíveis mais caros. E outra, você está aqui, mas só você vai para o interior, está mais barato, Guiné. Como é que explica isso? Não tem explicação. Aliás, vamos embora. Agora, deixa eu falar aqui com os meus amigos do Facebook. A última participação dos nossos queridos amigos. Olha aí, a Patrícia e Delbrano dizendo assim, boa tarde. Em relação a esse caminhão, aí perigoso das duas partes. Não é porque enquanto ele filma, ele está todo errado, prestando atenção no caminhão e esquecendo da direção. Cuidado as duas partes. Eita. Ela falou, não, foi certa mesmo, Guiné. A Patrícia botou para quebrar em cima do caralho também. Adianta mais um pouquinho, Deninho, aí, por favor. Edilma Soares, isso é uma pouca vergonha. Não temos nem segurança na porta de casa em relação àqueles seis amigos que estavam ali no Dominozinho e foram vítimas de assaltantes. Nisse Cordeiro, oi, meu amigo Lauro. Beijos, beijos, Nisse. Obrigado. A Jaqueline Jozinha pedindo beijo. Manda beijo para mim. Beijo, Jaqueline. Edilma Soares, César Guaxuma, precisa mais de segurança. No ponto de ônibus, pela manhã. Muito bem. E Nisse Cordeiro, ah, dizendo que sou o apresentador preferido, é você, meu irmão. Valeu, obrigado. Obrigado a todos vocês que estão comigo sempre, todos os dias, ao meio-dia aqui, de segunda a sexta-feira. Eu vou ficando, hein? Um abraço a todos. Aproveita, vai lá no portal p9.com.br. Já sabe que às 19h15 tem Jornal do Estado com Sabrina Scanone. E agora vem o grande Rafa Peixe com o nosso Arena. E aí, Rafa, boa tarde, amigo. Boa tarde, o CRB. Eu vou perguntar para você. Não vence mais, só empata. Quatro partidas já sem vencer. Vou te contar um negócio. São três empates seguidos. É. Três empates. Venceu um, empatou três seguidas. Três seguidas. É. Pronto. Vou te contar um negócio. Se o CRB ou contratar novos reforços ou fazer essa rapaziada que está aí jogar bola, amigo velho. Principalmente o ataque, né? Ele faz gol. Amigo, aquele golzinho que ele perdeu ali no começo da partida, eu vou te dizer, minha avó de 150 anos, grávida de quadrigêmeos, faria aquele gol, meu amigo. Pior ainda, o estagiário Maurício faria aquele gol. De calcanhar. De calcanhar. De calcanhar. Vou te contar um negócio. E olha o que o Nerminho, o futebol. Ali eu não conheço outro pior, não. Vou te contar. O Rafa, que joguinho mais murcho aquele. A defesa está acertada. A defesa é o CRB, é bom. Está batendo um bolão. Está bem. Está batendo um bolão. Está batendo um ataque, pelo amor de Deus. Precisa fazer jus ao nome de ataque e atacar para valer. Com finalizações certeiras e fazendo o gol, que é o que mais importa para a gente agora. Vamos ver se nesse segundo turno aí a coisa melhora. Tem que melhorar. E a gente passa, pelo menos, a fugir desse fantasma. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado por assistir.